Música Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, ô novinha não se apega Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, é tega na manteiga, ô novinha não se apega É Mac Mac, Mac, Mac Mac, Mac Mac, Mac Mac Caspirã É Mek Mek, 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 Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Dá uma santa da piranha que eu te pego com vontade Dá uma santa da piranha que eu te pego com vontade Hoje tu tá com o RD Fica, 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 fica suave na night Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É teka, é teka na manteiga, o novinho não se apega Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É teka, é teka na manteiga, o novinho não se apega É Mec, 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 Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Dá uma santa da piranha que eu te pego por vontade Hoje tu tá com o RD Fica, 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 fica suave na nave Fica, 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 fica suave na nave Fica, 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 fica,